Música Eu olho no pescoço e assim não tem nervos Me pergunte se na roupa ainda tem como mexer Dá um beijo rápido e fala adeus E sai da minha vida cantando Eu tô no pátio, no poço Coração batendo por o outro Fingindo que eu tô no pátio Mas transar com alguém de outro E não pode ter ciúme Eu tô no pátio E vai no pátio Coração batendo por o outro Fingindo que eu tô no pátio Mas transar com alguém de outro E não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Fingindo que eu tô no pátio Fingindo que eu tô no pátio Fingindo que eu tô no pátio Fingindo que eu tô no pátio